O repórter Estevão Lima esteve lá? Ele tá lá? Então, Estevão, traz as informações pra nós. O líquido se espalhou por toda a pista e, por isso, o trânsito ficou interrompido por cerca de 5 horas na manhã de hoje, aqui na BR-470. O trânsito acabou de voltar a poder passar por aqui, foi liberado há alguns minutos. A gente pode ver que o movimento é bastante intenso. Um dos problemas que os bombeiros enfrentam neste momento é retirar essa cola aqui do chão, já que há a possibilidade de ter contaminação de um manancial que fica aqui pertinho também. Um homem que dirigiu o caminhão ficou preso nas ferragens e precisou ser encaminhado para o hospital. A informação que nós temos é que ele teve fraturas nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, durante este acidente. A gente vai conversar agora aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, o Evandro Vinotti. Evandro, vocês hoje estão desde cedo trabalhando aqui nessa situação. Explica pra gente o trabalho, qual foi a dificuldade de hoje com esta cola em contato com o asfalto. No primeiro momento, tínhamos o condutor de uma das carretas presas em ferragens. Então, houve o resgate, a remoção e aí depois a operação com o produto. Então, trabalhamos aqui, Corpo de Bombeiros de Indaial, Blumenau, Defesa Civil de Indaial, Blumenau, IMA, Instituto de Meio Ambiente, um conjunto de instituições para tentar chegar à melhor solução do que fazer com o produto. Estou conseguindo fazer para tirar esse produto da pista agora, Feliciano? Então, através dessa gestão integrada de todos os órgãos, a gente decidiu em botar areia sobre a pista, fazer uma mistura da areia com a cola para remover a maior quantidade de produto que havia no local, seguidamente de uma ducha de água. Essa água a gente conseguiu fazer um deck, essa água ficou toda no local e está sendo agora coletada por empresas específicas, especializadas para fazer a remoção desse produto, a fim de não ter mais danos ambiental do que já houve no local. Essa é a situação por aqui, a pista foi liberada, o trânsito está fluindo, mas gerou bastante dor de cabeça nos condutores, já que tivemos aproximadamente 5 horas de interrupção do trânsito aqui na BR-470, limite entre as cidades de Indaial e Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Estevam. Está aí a atualização. Eu falei que não ia ser liberado tão cedo, né? Você viu 5 horas interditadas ali. Que força tarefa montada para tirar essa cola, para liberar totalmente a rodovia. Parabéns aos nossos bombeiros, homens, o Rima, enfim, todo mundo mobilizado. Vamos torcer para que o motorista se recupere bem. Pai de família, trabalhador.